O que me está a revoltar mais nesta história foi aquele ato de banditismo que aconteceu no pavilhão da Luz, onde alguns inergúmenos colocaram uma placa, uma tarja, o que é aquilo a dizer, Very Light 1996, numa alusão a um crime que aconteceu no Estádio Nacional, quando um sujeito que foi preso porque cometeu um crime, matou um adepto do Sporting. Realmente é inqualificável, quer dizer, aquilo que se passou, nós sabemos que depois de tantos anos as famílias, a própria família, o filho, o filho, isso tudo, fazem o luto, fazem o luto de tudo isto, provavelmente poderia estar lá no interior, mas estaria um pouco esquecido, mas isto fez realmente reavisar as coisas, foi uma coisa que estava completamente esquecida e mais, quer dizer, é que não foi só isso que eles fizeram no pavilhão da Luz. Foi também dizer, e atenção, porque amanhã vamos fazer o mesmo, vai acontecer o mesmo. Isto não tem nada a ver com adeptos de futebol, isto tem a ver com pessoas que... Com formação moral, com falta dela. Mas completamente, mas completamente. Não havia outra alternativa. Eu acho que este é um episódio gravíssimo, não merece nenhum tipo de brinqueamento nem de brincadeira. E há duas entidades que eu considero responsáveis e espero que venham a ser responsabilizadas. O jogo era um jogo de alto risco. Portanto, o comando da PSP que estava encarregue da segurança, sabe, porque já houve no passado um crime cometido com Very Light, que o arremesso de Very Light é em si mesmo um ato arriscado e perigoso. E portanto, eu espero que o comando da PSP identifique estes senhores que fizeram estes arremessos e que cumpra a lei. E a lei é, em atos destes, estes senhores são impedidos de frequentar espaços desportivos. Aquela tarja não é uma provocação gratuita. Aquela é uma incitação à violência. O facto da direcção do Benfica não ter condenado prontamente as atitudes dos seus adeptos nos jogos contra o Sporting mereceu duras críticas dos três comentadores. Quando os dirigentes do Sport Lisboa e Benfica não condenam este tipo de atitudes, estão a dizer à sua massa associativa podem fazê-lo. E porventura até estão a autorizar essa mesma atitude. E portanto, eu que sei que não deve haver nenhum português sóbrio, médio, que não condena o que aconteceu no Egito, que não condena atos de violência qualquer que seja na rua, no metro, num campo de futebol. Como é que é possível que uma instituição como a Benfica não condena? Quer o Presidente do Benfica, quer os dirigentes do Benfica, cometeram um ato de incitação à violência. E se acontecer algo de grave num qualquer campo de futebol, é bom que a instituição Benfica seja responsabilizado. Considero este um ato bastante grave. Acho que, assim sendo, o Sport não tem nenhuma razão para ter nenhum tipo de relação com o Sport Lisboa e Benfica, mas isso que não que signifique que os adeptos, simpatizantes do Sporting tenham qualquer ato de revolta com os Benfica. Acho que os devemos ignorar, tal como eu disse dos árbitros, aos jogadores. Nem vale a pena cumprimentar, é sair de não lhes dizer nada, a melhor forma de respeitar é ignorar. E esperar que um dia aquelas cabeças percebam do dano que estão a causar ao futebol e à segurança dentro dos estádios de futebol. Porque se acontecer alguma coisa, volto a repetir. A direção do Benfica e o senhor que teve esta declaração, que foi transmitida em todas as televisões, serão, pelo menos, autores morais da incitação à violência. Isso é contra a lei. Também as declarações de João Gabriel, diretor de comunicação do Benfica, que apelidou de folclórica à indignação sportinguista relativamente aos incidentes, mereceram resposta pronta dos comentadores do Especial Jornada. Esse sujeito, quando o Benfica ganhou aquela taça da Liga, com a ajuda do árbitro Lucílio e Batista, que inventou aquele penalti contra o Sporting, como é que foi? Deu uma conferência de imprensa com a taça à frente dele e disse, reparem-me no que disse este sujeito. Temos orgulho nesta taça da Liga, eu tenho isto gravado, atenção, temos orgulho, resultou da capacidade dos nossos jogadores e da capacidade do nosso guarda-redes. Guarda-redes não é que o jogador? Isto é que é folclore, as burrices que ele diz é que são folclore, que nos põem a rir com as burrices que diz. E vem para aqui dizer que é folclore uma pessoa queixar-se de aparecerem uns inargúmenos com atos de banditismo no pavilhão, a recordar e a gozarem com a morte de um ser humano. E ele está a dizer que isto é folclore. Não vir ninguém do Benfica, nem o seu presidente, nem o seu falador, eu digo que é o seu falador. O papagaio, o papagaio, o papagaio. Vem dizer que isto é tudo um folclore, porque, quer dizer, o presidente do Sporting calou-se durante um bocadinho depois do blackout e agora aparece outra vez com este folclore todo. Quer dizer, realmente achar que isto é folclore, não há palavras que definam a mente, a mente, a mente, a mente, a mente, a mente, a mente desta, de uma pessoa como esta.